Eu acho que isso, de facto, tem a ver com o processo de transição e de migração entre o analógico e o digital e, de facto, a forma old-fashioned, como se fazia a comunicação e como se continua ainda a fazer, em alguns casos, não é? E aquilo que são hoje as vivências, os hábitos desta nova geração, que não têm nada a ver com a nossa geração e com as gerações que estão para trás, portanto, eles têm outros comunicadores, eles têm outro tipo de líderes que seguem, não é? Os youtubers, há youtubers em Portugal que são seguidos por multidões, não é? De jovens, não é? Ou no Instagram, não é? Em que há pessoas que têm centenas de milhares, não é? E, às vezes, no plano mundial, milhões de seguidores, quer youtubers, quer pessoas, enfim, do mundo do espetáculo, quer dizer, desde modelos a cantores, portanto, há gente no Instagram com contas de milhões, com milhões de seguidores. E, portanto, esses são, de facto, os novos líderes de opinião, esses são os novos comunicadores que esta nova geração privilegia. Portanto, na verdade, esta nova geração tem outro tipo de ídolos e de heróis e de modelos, de referência, que não têm nada a ver com a nossa geração, com a geração de alguém que tem mais de 30 anos, não é? E, portanto, isso também é um fenómeno natural e vai acontecer assim, quer dizer, não há nada que nós possamos fazer para que isso não suceda, quer dizer, é óbvio que eles têm outras referências, não é? São, quer sejam jogadores de futebol, quer sejam modelos, quer sejam cantores, quer sejam youtubers que fazem disso a sua profissão, como, por exemplo, o Anta em Portugal, que é um fenómeno, realmente, quer dizer, que os vídeos dele têm milhões de visualizações, sobretudo de jovens, não é? Subvintes. E, portanto, isso é um fenómeno imparável e, portanto, não vale a pena contrariar isso porque é assim que vai acontecer. E, portanto, as necessidades deles são outras, as aspirações deles são outras, o mundo deles é outro. Nós temos, é, muita dificuldade de acompanhar esse mundo, não é? Porque todas estas transformações estão a dar de uma forma muito rápida e nós temos muitas dificuldades, não é? Com, no fundo, o conjunto de preconceitos que temos e de referências, enfim, civilizacionais, em aceitar esta mudança tão brusca e a acontecer, quer dizer, debaixo do nosso teto, não é? Precisamente com os nossos filhos e, portanto, tudo isto nas nossas barbas, no nosso teto, é muito difícil de compreender o que se está a passar. Mas, na verdade, é um admirável muito novo, que é irreversível e que nós nos temos que também adaptar, não? Não quer dizer que devamos prescindir, enfim, das nossas funções de aconselhamento e de orientação dos nossos filhos, como é óbvio devemos fazê-lo, mas temos que perceber que, realmente, há um novo mundo a emergir e que nós temos de estar preparados para, no fundo, nos adaptarmos a ele e criarmos as condições para que os nossos filhos o possam usufruir da melhor maneira.